Sequestrar computadores para minerar criptomoedas vira nova tendência dos hackers Então, qual é a alternativa aí para um cara que ele é um hacker e quer fazer e quer ganhar dinheiro fazendo mal aí para as pessoas, tá? Porque tem como você ser um hacker e ganhar dinheiro fazendo bem Você invade lá a empresa, fala, ó, eu consegui invadir, as brechas são essas, me paga aí, tá? É assim que funciona Mas qual a alternativa então, o cara, ele quer cometer crime pela internet, né? Como que ele faz? Então, uma das alternativas que eles utilizam é invadir os computadores, bloquear todas as informações E depois cobrar uma espécie de resgate por aquelas informações Daí a empresa tem, às vezes, informações importantes lá, coisas assim, fundamentais para o seu funcionamento E ela vai lá e paga o resgate Só que o pagamento de resgate, por incrível que pareça, tem encontrado um declínio nos últimos anos Porque, ok, tem essas empresas de fundo de quintal em que um computador armazena tudo Só que hoje as pessoas estão armazenando tudo em nuvem, né? Então não faz sentido você deixar tudo em um computador só Você tem também a alternativa de invadir o computador da pessoa, né? O hacker invadir E tirar de lá de dentro informações sensíveis para tentar acessar a conta bancária dele Tentar acessar a conta da corretora, enfim E tem a alternativa que é agora o mais utilizado, né? Estatisticamente, teve um crescimento aí de 400% Só para você ter uma ideia Que é minerar criptomoedas no computador da pessoa Só que o interessante é que a pessoa, muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes Nem sabe que isso está acontecendo Então a pessoa vai lá, tem um computador Clica naquele link meio estranho E quando ela vê, ah, o computador está um pouquinho mais lento, né? Ah, não sei lá, não está funcionando Ou às vezes em uma empresa, né? Isso acontece e ninguém para para olhar aquilo E realmente está lá O poder computacional daquela máquina sendo utilizado para minerar criptomoedas E, enfim, aquele hacker ali é que está recebendo a recompensa da mineração E, enfim, aquele hacker ali é que está recebendo a minha máquina E, enfim, aquele hacker ali é que está recebendo a minha máquina